Trepa Esse é o DJ Wizard, caralho O bruxo das Américas Mas, mas o céu é o Léo da 17 Sucesso com a mulher Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Cada hit na favela vai, é um terremoto Quem quer passar, shell, crushed Cada hit na favela vai, é um terremoto Relato em meus xeréquinhos Relato, Engara talks, Engara talks, beau Fniejas times baby Esse é o DJ Wizard, caralho O bruxo das Américas Mas, mas esse é o Léo da 17 Sucesso com a mulher Sucesso com a mulher Cada hit na favela vai, é um terremoto Relaxa e mexe uma Relaxa e mexe uma Relaxa e mexe Oh fuck!